Salve, salve galera! Quero mostrar pra vocês aqui mais um trabalhinho que eu acabei de fazer e dar mais uma dica aqui pra vocês hoje, né? Pra quem tem necessidade, às vezes tem carência de assistência e de informação na internet segue mais uma dica aí, tá? Esse arco ele veio pra eu recolocar a corda e fazer os ajustes ele tava 3 quartos de polegada maior, né? O arco tava com 33 polegadas de ata, o ata dele é 32 e 1 quarto eu deixei com 32 e 3,16 sempre costumo deixar pelo menos 1,16 menor até as fibras da corda se assentar ele vai dar uma crescidinha talvez cresça até um pouco mais eu gosto de deixar algo entre 1,16 e 1,8 o amigo do dono acabou descarrilando a corda num tiro seco perdeu o pipe, quebrou a trava do resto vou mostrar pra vocês aqui o trabalhinho que eu fiz, certo? vou mostrar pra vocês como é que eu amarro o pipe pra ele não... não cair nem num tiro seco, nem durante os disparos normais, né? eu faço esse tipo de amarração o serve completo aqui, depois pela metade da corda, né? e venho até aqui no final passo a corda por dentro aqui volto, dou uma volta dou duas voltas na segunda volta daí eu passo por trás aqui entro aqui onde tá meu dedo puxo, passo aqui por dentro e sigo, 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 venho aqui mato o servinho aqui, né? sempre queimando bem as pontinhas e tal assim ele não move nem pra cima e nem pra baixo e também não vai soltar nem com tiro seco pelo menos não perde o pipe ou às vezes até num treino normal tem gente que acaba perdendo o pipe o dilupe colocado como eu já falei em outros vídeos o nó de cima sempre sai pelo lado de fora da bochecha ó, nota, né? isso quando é destro, né? e canhoto também o nó de cima sempre sai pelo lado de fora da bochecha e o nó de baixo sempre pelo lado da bochecha certo? aí aqui o detalhezinho que eu falei ele veio com a trava do rest quebrada aí o que eu faço? eu faço um servinho, né? deixa eu mostrar pra vocês aqui eu faço o servinho sempre vamos supor assim, ó daqui pra cá, né? sempre assim quando chega aqui o que que eu faço? acabei aqui eu dou uma volta aqui passo por baixo né? volto aqui por cima dou a volta aqui volto por baixo e aperto e prossigo e acabo o servinho embaixo por que fazer isso, pessoal? esse servinho já tá com quase um centímetro aqui isso aqui dificilmente vai mover pra cima tá? ah, jiba mas pode escapar de dentro do cabo justamente por isso que eu dou aquelas duas voltas aqui uma de lá depois vou e dou outra aqui você pode puxar aqui o quanto quiser ele não vai soltar se você fizer uma cabeça aqui bem queimadinha não tem problema, tá? faz uma cabeça legal aqui queima bem faz um nozinho legal aqui uma cabeça queimada e dá essas duas voltas que eu falei ou mais se você preferir, entendeu? mas isso tudo depois de fazer o ajuste do timing, certo? o que que é o timing? são essas duas marcas laser aqui, né? essas duas marcas que tem aqui essa do da gota do resto e essa do chassi ele tem que ficar assim nunca forçando tá? nunca adiantada nunca atrasada sempre aqui o máximo o ideal é aqui faz esse ajuste marca certinho faz essa amarração tá? no mais como eu falei o arco tá pronto tá dentro das medidas né? a brace 8 ata né? o timing dele se vocês perceberem ó tá aí em cima nas duas cams certo? o backstop também nunca pode ficar forçando a corda assim como também não pode ficar desencostado a corda a corda tem que tá levemente tocando o ideal é pegar uma folha de papel e passar aqui sem prender tá? a folha de papel tem que passar levemente aqui sem prender é o ajuste ideal do backstop né? no mais é fazer o teste do papel pra quem gosta pra quem prefere e ajustar a mira o resto do arco aqui o ajuste tá pronto ah deixa eu mostrar um outro detalhe deixa eu pegar uma haste lá pra mostrar pra vocês então deixa eu mostrar ali pra vocês é a cam de cima se vocês pegarem uma haste aqui ó encosta na parte de baixo aqui da cam certo? olha lá a diferença que dá na corda ali certo? se você ver aquela diferença lá é a diferença aqui da cam tá? essa é a cam de cima que se ajusta no bus cable né? e aqui a cam de baixo ó mesma distância aqui segue lá deu alinhamento pessoal? então arquinho bem alinhadinho né? tá bem tunadinho agora eu vou medir a potência pra mandar com a potência especificada pro cliente pra depois a gente partir aí pro dimensionamento das flechas né? que daí é outro detalhe que eu faço pra ele por aqui também pra ele cortar as flechas no tamanho certo lá no mais o arco tá pronto então aí quem tiver precisando de serviço aí ou até de instrução me chama aí que a gente vai tá podendo trocar umas ideias abraço e aí Obrigado.